Não adianta, meu amigo, você querer sair do esconderijo, porque quem te escondeu foi Deus. Quando Deus nos esconde, quem associa erroneamente esconderijo com esquecimento somos nós. Por causa do pecado de Salomão, Deus suscita um profeta, Deus levanta um profeta e diz a palavra do Senhor que a casa de Davi, o reino de Israel, foi dividida em duas partes. E a Bíblia diz que do outro lado, um reino maior, dez tribos, estava Israel com a capital, Samaria. E Joroboão, o vice-rei de Salomão, começa agora um grande trabalho em Israel e os descendentes de Davi. Então, Roboão, Mastar de Abião, Asa, até Josafá, reina em Jerusalém. Em Israel, depois de sete reinados, assumiu um rei de nome Acabe. E diz a Bíblia, a palavra do nosso Senhor, que Acabe casa-se com uma mulher conhecida entre nós até hoje, chamada Jezabel. No quarto ano, do reinado de Acabe, ele teve mais um filho, para ser preciso, uma filha, e é onde eu quero chegar. O nome da filha de Acabe, com Jezabel, se chamava Atália. Atália, então, nasce e diz a história bíblica, que do outro lado, lá em Jerusalém, aonde tinha o culto ao Senhor. Josafá, está diante de uma grande guerra, e havia três reis contra Josafá. E diz a história bíblica, que Josafá treme diante desses três poderosos reis, e pede socorro ao seu irmão de sangue judeu, Acabe. E então, aquela menina, que no quarto ano, do reinado de Acabe nasceu, já estava jovem. E então, Acabe diz o seguinte para Josafá, Josafá, você quer aliança, você quer ganhar essa guerra, então você vai ter que fazer uma aliança comigo. A minha filha vai casar com o seu filho, o descendente número um, para ser rei em Jerusalém. E houve agora, no momento errado, uma aliança entre Israel e Judá, Judá e Israel. Cuidado com as alianças que você faz hoje, porque ela pode prejudicar as suas conquistas de amanhã. Eu vou lhe provar, que alianças erradas, no tempo errado, faz você perder conquistas. Eles subiram para a guerra, venceram a guerra sim, mas diz a Bíblia, que Acabe e Jezabel, mataram um servo de Deus chamado Nabote. E por causa disso, a ira de Deus se acendeu, e ele levantou um homem chamado Jeú, que entrou em Samaria, e exterminou toda a descendência da casa de Acabe. Só sobrou uma menina, o nome dela, Atalha. Atalha se enfurece, e dominada por um sentimento maligno, diz, já que o Deus Jeová, o Deus de Jerusalém, matou todos os descendentes da minha casa, eu vou matar todos os descendentes da casa de Davi. No meio do assassinato, do extermínio, dentro do palácio de Davi, diz a Bíblia, que um homem e uma mulher, um sacerdote e sua esposa, chamada Joiada e Josabeate, pega uma criança, de sangue real, chamado Joás. Pega aquela criança, e no meio daqueles soldados assassinos, matando todos os descendentes da casa real, cobre aquela criança, e esconde no berçário real, para ele não ser assassinado. E se cumpriu o que eu falei aqui agora na Bíblia para você, ela então entra em Jael, senta no trono e diz, não sobrou um descendente, como eu sou filha de Acabe, tenho então sangue real, eu vou reinar em Jerusalém. Ela reinou em Jerusalém seis anos, e Joás ficou escondido na casa de Deus, seis anos. O trono era dele, mas quem estava sentado era a talha. A talha é o tipo legal do diabo, A talha é o tipo legal de um sistema que foi implantado contra os valores cristãos, na sociedade da última era. Estamos vivendo o dia do que mais é valorizado, é a sede do poder, é a sede do controle. Deus me trouxe do Rio de Janeiro, ao estado de Santa Catarina, para usar essas lentes de câmara, para dizer a esse país, que ainda existe, remanescente, real, da casa do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda que esse sistema, ainda que ele tente corromper, aqueles que tem promessa, eu acredito, que neste congresso, Deus ainda está preservando, os puros, os santificados, aqueles que estão aguardando, a promessa de Deus, em sua vida. Se você é um Joás de Deus, que está pagando o preço, de não se corromper, levante a sua mão e glorifique a Jesus. Para você, é tudo com muita luta, é tudo com muita dificuldade, é na base do choro, é na base do joelho, é na base do Senhor ter misericórdia. Eu vim dizer para você, Joás, da glória, você está fora do sistema, da glória, você está fora do sistema. Eu estou falando, para pessoas que estão, com ministérios, sonhos, chamadas, nomes, escondidos, dentro da casa de Deus. Quando Deus te esconde, Deus está te dizendo, primeiro, você ainda não tem estrutura, para enfrentar esse sistema. Eu vou te dar verdadeiros amigos, eu vou te dar cobertura, e na hora certa, eu vou te tirar do esconderijo, e você vai ser o maior prejuízo, para esse sistema, porque vocês vão quebrar, esse sistema, quem está entendendo, ah meu Deus do céu, você está muito quieto, me falaram que os gideões, eram mais fogo, se você gosta de Bíblia, e de revelação, ah, reage, faz alguma coisa, e agora? Deus te escondeu, para te fazer crescer, por caminhos, e vias diferentes, Deus vai te fazer crescer, por vias diferentes, porque se você hoje, fazer coisas ilícitas, certamente, esse sistema, vai te pegar, com favores ilícitos, você pode estar sendo humilhado, pisado, despesado, descartado, você tem o mesmo potencial, você tem o mesmo valor, se é com você, que Deus está falando, dá um pulo, dessa cadeira, e dá o melhor, glória a Deus, nessa...